O Senado Federal estava avaliando a possibilidade do Estado do Piauí realizar um empréstimo para investimentos aqui. A sessão da Comissão Especial terminou agora há pouco. Elivaldo Barbosa tem os detalhes ao vivo de Brasília, traz para nós as informações. Elivaldo Barbosa, boa tarde. Olá, Joelso, boa tarde. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí nesta terça-feira. É isso mesmo, a reunião na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado continua. Agora há pouco foi aprovada a autorização de financiamento junto ao Banco Mundial no valor de 320 milhões de dólares, pouco mais de um bilhão de reais, divididos em dois tipos de operações, um de 200 milhões de dólares e o outro de 120 milhões de dólares. O governador Uariton Dias participou desde o início da sessão e agora há pouco deixou o plenário da comissão depois de cumprimentar um a um os senadores presentes à sessão que deliberou sobre autorização do financiamento. E mais, ele já vai ser enviado ao plenário do Senado Federal com pedido de urgência. Governador, como o senhor recebeu essa autorização? O que é que esse financiamento representa para o programa de investimentos do Estado do Piauí? Boa tarde. Boa tarde, olha. Primeiro, só agradecer aqui aos membros da comissão. Nós tivemos agora uma vitória em mais uma etapa, agora com a urgência. Nós temos as condições de votação em plenário. Vamos trabalhar para, ou esta semana, no máximo, ou na próxima, a gente ter a votação e, se Deus quiser, aprovação em plenário. Por quê? É um dinheiro que é necessário e é importante para aquilo que é fundamental para o desenvolvimento do Piauí. O que é que estamos apostando? Em primeiro lugar, em educação. Ou seja, o Piauí vem melhorando indicadores de educação e nós queremos completar a nossa rede para ter o ciclo completo da educação e com qualidade em 224 municípios. Segundo, naquilo que traz qualidade de vida, no social, na área da vida, na modernização do próprio Estado para prestar melhores serviços, na regularização das terras, tanto urbanas como rural, que permite segurança maior para os investidores e, é claro, tudo isso casado com uma política de crescimento econômico. Ou seja, nós temos um volume de investimentos em infraestrutura, estradas, rodovias, portos, aeroportos, estradas, enfim, que garante as condições do nosso Estado dobrar a nossa economia. A nossa meta é o Piauí que saiu em 2002 de um produto interno bruto nominal de R$ 7,4 bilhões para cerca de R$ 33 bilhões em 2015. Agora queremos chegar a R$ 70, R$ 80 bilhões até 2025. E esses investimentos desse contrato do Banco Mundial, somando-se a outros investimentos do Estado, com certeza vão garantir esse passo largo por parte do Piauí, mesmo nesse momento difícil que estamos vivendo. É claro, gera emprego, gera renda, o que é bom para o Piauí também é bom para o Brasil. E quanto à condição fiscal do Estado, até o senador Ricardo Ferraço questionou essa situação, ou seja, endivida, compromete o poder de endividamento do Estado? Eu trouxe e apresentei à comissão um documento da Secretaria do Tesouro Nacional, em que classifica o Piauí com a nota B-, a nota é A, B, C, D, E. O Piauí tem a nota B-, portanto, uma nota que, pela classificação, é considerada situação fiscal boa. O que o SPN está colocando, e o senador Ricardo Ferraço chamou a atenção, é quando tem uma nota chamada C3, na verdade é uma nomenclatura interna, em que em três itens no Estado, eles vão fazer um acompanhamento, principalmente no ano 2016. Qual é o lado bom? Nesses também nós estamos melhorando, que é o crescimento da receita própria, por exemplo, esse mês passado, graças a Deus, mesmo nesse momento, 16% de crescimento. E o outro é na área da Previdência, que tomamos um conjunto de medidas importantes, que também vão dar resultado. Ou seja, o Piauí, não só para esse contrato de empréstimo, mas tem uma situação fiscal sólida, e que nos permite enfrentar essas dificuldades em um momento duro do Brasil, com o crescimento econômico, gerando emprego, gerando renda, enfim, trazendo e acumulando desenvolvimento. Uma boa notícia para o Piauí, o governador, agora, é um embate que está mexendo com o país, que começa a tramitar agora, que vai para o plenário da Câmara. Qual a sua expectativa? O senhor que foi deputado federal, e tem acompanhado de perto também, essa polêmica toda, em torno do impeachment da Presidente. Olha, ontem, quando estávamos aí, antes da votação, na comissão, aqui, como quem conviveu aqui dentro do Parlamento até bem pouco tempo, eu dizia que se pudesse dar um placar ali para a votação na comissão, já que ela foi montada, tudo dentro de determinadas regras, enfim, a gente teria 28 a 37. Deu 27 a 38, ou seja, foi muito próximo. Eu diria que hoje há, pelo crescimento de uma consciência de que a Presidenta da República não cometeu nenhum crime de responsabilidade, eu diria que há uma firmeza de mais de 200 parlamentares da Câmara no sentido de dizer que não cabe impeachment neste momento em relação à Presidenta de um, porque não há provas de qualquer crime, não só crime de responsabilidade, qualquer crime praticado por ela. Então, a minha avaliação é que prevalece uma tese que respeita a Constituição, que não vai na linha de golpe, enfim, ou de outra nomenclatura. E mais ainda, aumenta a responsabilidade de todos que estamos, nesse instante, na defesa da Constituição, para medidas que possam garantir a estabilidade política. Eu acho que há necessidade de uma recomposição de governo, não apenas uma recomposição em cargo, mas recompor também numa proposta para a economia e para o social. Aqui eu ouvi hoje um discurso importante do senador Fernando Bezerra, que eu acho que bate com o que eu penso. Nesse instante, mais do que nunca, a saída passa pelo poder público. É ampliando o investimento, como está fazendo o Piauí, que nós vamos gerar os empregos necessários, que nós vamos dar a alavancagem necessária para o crescimento econômico do Brasil. E acho que, tendo o crescimento econômico, tendo uma formação de uma nova base na Câmara e no Senado, eu acho que há um passo decisivo para a gente sair da crença. O deputado da Regiane Dias assume hoje o mandato. O deputado Fábio Abreu segue o mesmo caminho essa semana? Sim, ontem, conversando com o deputado Fábio Abreu, com a deputada Regiane, que são titulares, manifestaram disposição de vir para esta votação. Conversei também com o deputado Silas, tinha conversado antes com o deputado Mainha. E, enfim, no entendimento, os dois titulares estarão aqui esta semana participando desse momento importante do Brasil, nesse processo de votação. Muito obrigado, governador Valetor Dias. Parabéns para o Estado. Agora, esperar que Teresina também seja contemplada com as finanças. Estamos aqui trabalhando. A proposta de Teresina, também da mesma forma, por tudo que já dialogamos, será aprovada, porque sei que, da mesma forma, é importante para o Piauí. Ou seja, os investimentos na área de Lagoas do Norte, ali, a gente já viu a primeira etapa, inclusive, concluída, ainda na gestão do nosso, hoje, senador, Eumano Ferrer, quando era prefeito. Agora, o prefeito Firmino é que tem a missão de prosseguir. E estamos apoiando. Ou seja, mostra que não há discriminação. Pelo contrário, há uma posição de olhar bons projetos e o que é bom para o Piauí e para o Brasil. Obrigado, governador, pela atenção. Boa tarde. João Elson, o prefeito Firmino Filho acompanha também a sessão da Comissão de Assuntos Econômicos, que é presidido pela senadora Gleice Hoffman, do Partido dos Trabalhadores do Estado do Paraná. O governador Galetor Dias trouxe o secretário do Planejamento, Antônio Neto, e o prefeito Firmino Filho, o secretário do Planejamento do município, Washington Mofi. E ainda nesta edição, teremos informações sobre essa decisão do financiamento para a Prefeitura da capital. E, claro, informações também sobre a tramitação do impeachment da presidente Dilma, que será votado agora na Câmara Federal, com sessão inicial marcada para a próxima sexta-feira.